Olá, internautas! Você está na JMV-TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do ex-vereador, empresário e líder comunitário, Dietmar Krieger, popularmente conhecido por Krieguinha. Ele está contando a sua história e também falando de assuntos em geral da nossa comunidade. Lembramos que essa entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on-demand, ou seja, gravada, em nosso site www.jmv.tv.br ou diretamente através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Nos dois primeiros blocos, o Krieguinha estava nos contando sobre a sua trajetória profissional e também falando de sua participação em movimentos da comunidade. Krieguinha, ainda falando sobre a sua participação em entidades comunitárias, como é que está hoje a participação da comunidade nas associações de bairros? A gente sabe que hoje nós temos a internet, nós temos a televisão, uma diversidade de oportunidades para que você tenha um lazer. A comunidade continua participando ou diminuiu esse interesse pela associação de bairro? Olha, desde a época que a gente estava à frente da associação de moradores, a participação da comunidade, ela deixa muito a desejar, porque em todas as comunidades a gente sabe que nem todo mundo tem esse tempo disponível também para participar, mas eu acho, na minha opinião, que a comunidade poderia vir mais à associação. É o que não ocorre em todas elas, né? Porque a gente acompanhou na época, tinha reuniões entre outras associações de moradores, e todo mundo que estava à frente da associação reclamava que a grande maioria dos moradores não participam das atividades da associação. Eu acredito que com a vinda do esporte, das Olimpíadas entre as associações, é que começou a fomentar mais a vinda deles, dos moradores da associação. Eu acho que essas atividades, elas têm que existir para que os moradores possam vir na associação e fazer parte do dia a dia, inclusive interagindo junto, opinando, porque isso é muito importante. E essa participação, ela está havendo maior agora com o esporte? É, a partir do momento que foi implementado o esporte, as Olimpíadas, a participação dos moradores, ela tem sido muito mais acentuada. Muito bem, e você também teve participações nas diretorias de igrejas, você contou, e também é fácil, a gente sabe que quem trabalha, você estava contando, que trabalhou no Correio, sábados, domingos, tinha sua atividade também no esporte, e tem a família e tal, mesmo assim se dedicou a entidades, não é qualquer um que faz isso. Eu, na época, quando era presidente da associação... Você era o cantador oficial do bingo, sempre na igreja. Ah, pois é, não só na igreja, em escolas, jardins, e não só em timbó, fui requisitado muitas vezes para cantar o bingo em outras cidades. Quando é que você aprendeu a cantar o bingo? Olha, surgiu numa oportunidade, quando eu estava trabalhando na festa da igreja Santa Teresinha, e na época eu era membro da diretoria e nós não tínhamos ninguém para cantar. Então eu disse, bom, se não tiver ninguém, eu vou enfrentar e vou começar a cantar o bingo. E justamente me dei tão bem que isso ficou durante anos, que praticamente na cidade só tinha eu que cantava o bingo. Depois surgiu o Genésio Peters, que hoje em dia canta em muitos lugares também. E também depois de um tempo, outras pessoas foram se interessando e tendo essa atividade também. Eu sempre acho que é um momento de grande lazer, para a gente poder estar na frente de bastante pessoas e elas estarem naquela ansiedade de querer preencher a cartela para elevar o prêmio maior do bingo. E agora você nunca mais cantou bingo? Olha, muito raramente, porque as atividades que eu tenho hoje em dia, elas quase me inibem de poder assumir esses compromissos. E eu sempre digo, quando que eu assumo um compromisso, eu o cumpro. E se é para ficar na dúvida, então às vezes eu deixo outras pessoas participarem. E também você teve participação nas diretorias da igreja, no jardim de infância, escolas. Diretoria de igreja, de escola, de jardim, de clubes, de cacetiro. A minha atividade em entidades foi muito participativa. E mesmo eu sendo muitas vezes só membro, eu mesmo participava das reuniões. Porque isso é o que às vezes falta. Quando que as diretorias se reúnem, eles acham que é só uma questão do presidente, do tesoureiro, do vice e do secretário participar. Não. Quando que uma diretoria se reúne, todos os membros deveriam participar. Criguinha, a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas querem fugir da responsabilidade de participar de entidades, de diretoria. Porque quer, quer ou quer não é um compromisso e uma responsabilidade acima de tudo. Você acha que esse motivo seria qual? Das pessoas não quererem essa responsabilidade. É, até, vamos supor, muito difícil da gente avaliar o real motivo que eles não querem participar, né? Porque, uma, a gente tem que se dedicar à entidade. Porque se você encabeça essa atividade, é evidente que você precisa disponibilizar de tempo para ela. Porque as coisas não se resolvem e não acontecem por acaso. Você tem que fazê-las acontecer. Então, esse envolvimento dos jovens, hoje em dia, ele, gradativamente, ele está acontecendo. A gente nota que, em muitas entidades, os jovens já estão assumindo... Muitas vezes, começam pelo departamento esportivo, onde eles estão mais ligados. Mas, com o passar do tempo, eles também começam a assumir outras atividades dentro das diretorias. Eu acho que isso é muito salutar, porque o jovem, ele não pode ficar afastado das entidades. As entidades, elas não podem sucumbir por falta de participação. Você acha que está vendo, então, uma transição? Quer dizer, o jovem já está assumindo, então, postos importantes nas diretorias de comunidades? Exato. A gente vê, inclusive, vamos supor, muitas entidades do nosso município serem dirigidas por jovens. Onde, vamos supor, às vezes, os jovens não estão na cabeça, mas eles estão em outras atividades secundárias. O que os leva para amanhã, participarem dessas entidades, como o presidente, tesoureiro, vice-presidente, o secretário, que são atividades muito importantes dentro das atividades das associações. Criguinha, eu estava vendo aqui também que você foi secretário executivo da CIVI, Associação Comercial do Médio Vale. Agora, já é denominada Associação Empresarial do Médio Vale. Gostaria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua passagem pela CIVI, já que foram 16 anos, parece, na entidade. É, como que eu no correio trabalhava seis horas por dia, eu tinha meio-dia disponível. E como na época não tinha ninguém que queria assumir a CIVI, eu me propus a assumir. Fiquei trabalhando na CIVI durante 16 anos. Em que ano você assumiu lá, mais ou menos? Eu assumi em 84, eu sinceramente, se for precisar agora o ano, eu realmente não me recordo. Mas foi em meados dos anos 80, então? Exato, foi em meados dos anos 80. Fiquei até nos anos 90, acho que foi no ano de 1980 e eu fiquei até no ano de 91, 92. É, tem que fazer a conta rapidinho para a gente chegar lá, mas acho que foi em 84. Nesse período ali. Anos 80, então, até meados dos anos 90. Exato, anos 80 até meados dos anos 90. Onde que, hoje em dia, a gente sabe que ela está sendo muito bem dirigida e muito bem executada na sua parte administrativa. Um rapaz que, na época, quando o presidente era o Nírio Dal Piaz, a gente contratou o Humberto Klitsch, que hoje em dia é o secretário executivo da associação e que está sendo muito bem coordenada pelo presidente atual, Mário Fávero. Muito bem. Bom, nós vamos a mais um breve intervalo comercial e já retornaremos falando mais um pouquinho sobre essa passagem do CRIGUINHA pela CIVI. Bom, nós vamos lá.